Música Muito boa noite amigos e amigas do Esporte na TV Iniciando mais uma vez o seu encontro diário aqui na TVNH Meu nome é Daniel Santos Lembrando que o programa da noite de hoje é um oferecimento para a TIM Duas lojas para melhor servi-lo aqui no centro de Novo Hamburgo Na rua Joaquim Nabuco e também no Bourbon Shopping E também o programa de hoje é para Forrotec Forrotec, 26 anos de tradição pisando no macio Iremos falar muito de futebol, de futsal, de vôlei sul De campeonato municipal aqui de Novo Hamburgo E é claro, vamos falar muito de esporte, clube Novo Hamburgo O Novo Hamburgo que minutos atrás venceu ao Inter Sub-23 por 2 a 0 No primeiro jogo da Copa Metropolitana O Anilado que joga domingo à noite, 20 horas, no Estádio do Vale Podendo até perder por um gol que será campeão metropolitano Se qualificando para o quadrangular a Supercopa Gaúcha Mas quem está comigo na noite de hoje no Esporte na TV A minha direita é o seu Luiz Bergode Que esteve recentemente conosco aqui Torcedor conselheiro do Esporte Clube Novo Hamburgo E que também esteve presente na confraria Anilada esta semana Muito boa noite, seu Luiz Boa noite Daniel, boa noite Ricardo, nosso amigo Ica De fato, eu como torcedor do Esporte Clube Novo Hamburgo Participei da confraria Anilada, a reunião desta semana Foi dia 11 Onde estiveram presentes 27 torcedores 10 a mais do que na primeira vez Foi até uma coisa que surpreendeu Está crescendo o movimento Sim, até porque 5 ou 6 que estiveram na primeira Não puderam ir na segunda, tinham compromisso Então vamos ver agora, mês que vem E espero até que vocês dois participem também Porque é aberto para a torcida Anilada E eu sei que o Ica é no Hamburgo Porque já foi até presidente do conselho O vice-presidente, né Ica? Vice-presidente É, mas também assumiu a presidência Na vacância do então presidente E o Daniel também é ferrinho torcedor do NOI Mas valeu seu Luiz, eu não estive Agradeço o convite ao pessoal da confraria Anilada Ao Gabriel Becker que convidou a nós Mas estive um compromisso com o pessoal da União Jovem do Rincão Casualmente o Ricardo Ritter também estava na terça-feira Boa noite Ricardo, tudo bem? Boa noite Daniel, boa noite Eu sou o Luiz Berghol também A gente que está aí podendo trazer as nossas informações também da secretaria mais uma vez E dizer que eu também não estive na confraria lá O Geladeira me convidou O Roberto Birko ligou para mim Fez questão que fosse lá Mas eu já havia falado para ele E como a gente estava no jogo do JR Eu fiquei até o último instante E vamos combinar que jogo, hein? Foi um jogão, né? A prorrogação foi necessária E a prorrogação foi até a meia-noite e 30 Terminou na madrugada de quarta-feira o jogo O jogo começou muito prazer Eu não consegui ir, era a minha intenção sair do JR Pensei, né? Dez horas termina o jogo Dez horas não tinha terminado o primeiro tempo ainda do futsal E foi um jogo muito aguerrido Olha, foi um daqueles jogos de futsal do estado do Rio Grande do Sul. Memorável. E sabe, né, Henrique, de onde eu era também, né? Do 15 de outubro. Exato. Daquelas nossas... Era no ginásio da FUNAC ali. Representando o hambúrguer no estadual de futsal, né? E o JR representou o hambúrguer aqui. Então, a gente foi ali, não deu pé quente, né? Na preliminar, o sub-17 empatou em 2x2 com o Lácio. Vai ter que jogar lá em Guaporé agora e vencer. E o sub-20, infelizmente, ganhou no tempo normal. Fez o resultado que precisava. Aí, na prorrogação, não conseguiu. Era só empate que bastava, mas não conseguiu segurar empate. Mas o Novo Hamburgo, começando com a confraria, eu tenho certeza que a confraria vai expandir, vai aumentar o número de participantes também, Sr. Luiz. Em relação à União Jovem do Rincão, também estive presente, assim como o Ricardo, na terça-feira. Coisa bonita, Ricardo, vê o ginásio Agostinho Cavazotto, o municipal aqui de Novo Hamburgo, completamente lotado, Ricardo. É, o que a gente foi lá também e gosta de ver, famílias estando presentes, são senhoras, seus filhos, os casais estando presentes. E isso aí é algo que a gente também quer ver nos campos de futebol, sempre as crianças presentes, porque isso traz um certo ar de seriedade, traz um ar de mais respeitabilidade entre os atletas e torcedores também. Às vezes, alguns se exaltam até, de certa forma, um pouco exageradamente, mas, ao ver as crianças, eu tenho certeza que as crianças são um símbolo de paz, são um símbolo de tranquilidade para a torcida e para aqueles que lá estão. Então, eu, particularmente, gosto de estar nesses ambientes. E o JR tem feito isso, nos seus jogos ali no Ginásio Henricão, as famílias, não só do bairro Henricão, é de todos os bairros de Novo Hamburgo e de outras cidades também, porque o JR, no campeonato, nas competições, eles têm atletas de outras cidades. Eu sei que tem atletas de Stay, por exemplo, e outras cidades. Tem que fazer seleção, tem que melhorar, tem que aumentar o nível técnico, melhorar o nível técnico deles. Então, eles buscam atletas de outras cidades. Eles têm um belo projeto social na cidade de Novo Hamburgo. Dez anos já de projeto. Dez anos de projeto, e que atendem mais de 500 crianças em cinco bairros de nossa cidade. E isso ajuda a manter a nossa agulizada, através do esporte, de uma forma salutar, ocupada, não permitindo com que eles estejam, talvez, desocupadamente, pensando em fazer coisas que a gente não gostaria de ver nenhum filho da gente fazendo. E, recapitulando também a questão do JR, então, conforme o Ricardo comentou, a categoria sub-20 termina em terceiro lugar no estadual, ganhou por 5x3 do Torino de Caxias no tempo normal, perdeu 5x2 no primeiro jogo, mas, infelizmente, na prorrogação, a equipe caxiense vai à final. E a equipe sub-17 empatou na preliminar, terça-feira, 2x2, com a equipe do Age, de Guaporé. Joga neste domingo o jogo da volta, jogo já confirmado para as 20 horas em Parobé. A equipe do... Guaporé. Exatamente, Guaporé, o Age de Guaporé. A equipe do Pereirinha precisa, o Pereirinha que teve aqui na semana passada conosco, precisa vencer no tempo normal para se qualificar para a semifinal do estadual. E a equipe sub-15 da OJR joga amanhã. No fim de semana passado, no último sábado, fez 7x1 em cima do Aço Eva, de Venâncio Aires. E amanhã, 19h, no ginásio Parque do Chimarrão, em Venâncio, precisa, digamos, de um simples empate para ir para a semifinal. Mas, Luiz, tu estava comentando conosco da confraria. Sim. Me comentaram, eu vi na rede social, vi também, se eu não estou enganado, no NH. Tivemos homenagem a um grande zagueiro anilado na terça-feira. Como é que foi isso? Sim, o pessoal resolveu homenagear o Dias. O eterno Capitão Dias. O eterno Capitão Dias. Aí foi entregue a ele um troféu. E o Rodrigo Cala, que agora está no marketing. No marketing do Novo Hamburgo. Ex-presidente. Levou uma camisa do novo fardamento de 2015. A camisa que foi eleita no dia do jogo. Que foi eleita no jogo no sábado passado. Em torno de uns 200 torcedores votados. Inclusive, eu tive a oportunidade de poder votar no novo uniforme. É, eu também. O que eu votei até foi escolhido. Ajudi a escolher ele, né? Que beleza. E daí o Dias vestiu a camisa, né? Aí foi fotografado lá. Foi bonito então? Foi, estava bonito. E aí ele estava lá conosco, relembrando o passado dele no Novo Hamburgo. Algumas peripécias lá enquanto jogador. O Dias que fez parte. Fizeram as perguntas para ele de como ele atuava, os companheiros, os adversários, né? O Dias que me recordo fez parte da campanha de 2005 da Copa Emílio Peronde. Sim. Fez parte também da Copa Rio Grande do Sul, 2005, com o Novo Hamburgo ganhou. Ele era o capitão, né? E também da conquista da divisão de acesso lá no ano 2000. No ano 2000, sim. Aquele time lá que tinha o Pachequinho. Tinha o Preto, o Ponteiro Direito. O Preto. O Preto estava em fim de carreira, né? Eu acho que o Preto estava já em fim de carreira, mas ele jogou ainda. Jogou aquele último jogo lá em Itacoari. É. E outros grandes jogadores, né? Mas falando um pouquinho de futebol municipal aqui de Novo Hamburgo. O nosso Ricardo Ritter, aqui o ICA, é secretário da ISMEL, Secretaria de Esporte e Lazer aqui de Novo Hamburgo. O Campeonato Varziano está chegando agora na sua reta decisiva. Encerrou a primeira fase. Podia falar um pouquinho para o telespectador como é que está o nosso Varziano 2014? Bem, eu também trouxe aqui o nosso mapa para os jogos aí no final de semana, né? Nós terminamos a primeira fase, a fase de classificação, e aí eram 12 equipes inicialmente. Essas 12 equipes se dividiram em seis clubes, né? Era obrigatório duas chaves, né? De seis clubes cada um. E jogavam dentro da chave. O primeiro classificado de cada quadro, né? Que eu tinha que botar o primeiro quadro de veterano. O primeiro classificado de cada chave já estaria direto para o campo neutro, que a gente está acordado verbalmente com o presidente Claudemir, o presidente do Esporte do Novo Hamburgo, que deverá acontecer no Estádio do Vale, nas finais. E depois dessa fase também, os jogos no Estádio do Vale, lá no Novo Hamburgo. Então, tanto no primeiro quadro quanto no veterano, as duas equipes que classificaram o veterano e o primeiro quadro foram o Canto do Rio da Vila Cref e o Atlético Clube Veterano de Canudos. Então, essas duas equipes, né? Os seus dois quadros já estão assegurados para disputarem entre os quatro finalistas no Estádio do Vale. Porém, o segundo e terceiro de cada chave, em cada categoria, tanto de primeiro quanto veterano, eles se classificavam para um mata-mata semifinal. Uma espécie de repescagem. Um mata-mata semifinal para ir ver quem desse mata-mata vai para o Estádio do Vale. Então, na categoria de primeiro quadro, o Estrela ficou em terceiro na chave B e a Portuguesa ficou em segundo na chave A. Por consequência, nesse final de semana, em uma das quartas de final, no primeiro quadro, a partir das 15h45, 16h, teremos lá no Buraco do Raio, Estrela e Portuguesa. O jogo da ida. O jogo da ida. É um jogo de 180 minutos. E no outro domingo, aqui na Portuguesa, na Vila Marte, então, Portuguesa e Estrela, no primeiro quadro. E já na outra semi que nós teremos, o São José, que ficou em terceiro lugar na chave... Não, chave A, isso aí, terceiro lugar na chave A, enfrentará o Guarani que ficou em segundo lugar na chave B. É isso, né? É a outra, o jogo da quarta de final. O Guarani aqui ficou em segundo lugar, é o outro jogo. O primeiro jogo, então, na rua Chapecó, nesse domingo. São José, nesse domingo, e no outro domingo, Guarani e São José, ali na rua São Fernando, né? No bairro Guarani. No bairro Guarani. No bairro Social Urbano. E nos veteranos, nós tivemos também, vamos ter esse final de semana, Rondônia e Santo Antônio. O Rondônia, por ter havido penalidade no último jogo, por ter sido penalizado por ocorrências no último jogo, vai jogar com Santo Antônio lá no campo do Santo Antônio. As duas partidas serão lá no Santo Antônio. A partir das 9h45, então, Rondônia e Santo Antônio. Lá em Lomba Grande? Os dois jogos serão lá em Lomba Grande. Houve acerto com um acordo entre as duas diretorias, então os dois jogos irão acontecer lá na Lomba Grande. E no outro jogo semifinal aí que teremos, Portuguesa e Onze Gaúcho, né? A Portuguesa ficou em terceiro na chave A e Onze Gaúcho em segundo na chave B. Nesse domingo, então, teremos ali na Rua São Leopoldo, bem pertinho ali do Estádio do Vale, na Vila Marte, Portuguesa e Onze Gaúcho. E no outro domingo, então, será Onze Gaúcho e Portuguesa. No bairro São Jorge. Lá no bairro São Jorge. Onze Gaúcho, que tem aquele belo capão, aquela bela área natural ali, uma boa sombra ali. É uma bela praça de esportes que o município tem à disposição ali da comunidade. Inclusive, o Dias, ele joga no... Joga no veterano. Joga no veterano, inclusive... Ó, o veterano do veterano de Carruandos tem o Clayton também. Sim, tem o preto. Tem mais atletas ex-profissionais. Inclusive, eu tive a oportunidade de ver o Dias jogando... E mais um que ele me falou. Eu tive a oportunidade de ver o Dias jogando, questão de duas semanas atrás, tá jogando o fino da bola. Eles têm vários ex-profissionais ali. Tem o ex-jogador do Novo Hamburgo Preto, o próprio Dias, o Jefferson Base, e tem também o Clayton, que já jogou no Internacional. Exato. Já o Inter, o Flamengo... O Flamengo... Já rodou o país, inclusive fora do país. Jogadores qualificados. Ele falou de mais um que agora não me recorda. Muito bem. E no outro clube joga o Marilson. É o canto do Rio. No veterano do canto do Rio. No canto do Rio. É. Ica, não sei como é que tu tá de tempo, tu vai ficar conosco até o final do programa? Eu tenho ainda um pouquinho, mas muito pouco, porque a gente também quer acompanhar o nosso time de basquete, que está jogando ali em Campo Bom, pelos Jirgues, os jogos intermunicipais do Rio Grande do Sul. Então, nós temos aí hoje a fase final que está acontecendo em Campo Bom. Bom, então eu deverei sair daqui a poucos e sete anos. Logo, logo, né? Até peço desculpa. Tu consegue ficar até as oito ou tu quer sair um pouquinho antes? Até as cinco para as oito aí, porque lá o jogo é para começar às oito. Eu vou chegar já com o jogo andando, mas a gente gostaria de ter o maior tempo possível presente ao jogo também, né? Muito bem. Mas podemos ir tocando tranquilamente, né? Mas então, o que mais tu poderia destacar do Campeonato Municipal aqui de Novo Hamburgo? Bom, o que a gente frisava assim desde o início, né? Fazíamos um bom tempo que nós não tínhamos um campeonato com doze equipes, né? O campeonato só não aconteceu no ano passado, até um pouquinho por causa do calendário político que a gente começou essa administração, foi em março. Mas, com certeza, há muito tempo a gente não tinha doze equipes no Campeonato Municipal. E, com certeza absoluta, eu tenho isso, porque a gente acompanha há muito tempo o futebol varziano que existia com a Liga, que continua existindo com a AFA, né? E agora com a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer. Nós nunca tivemos o trio de arbitragem desde o primeiro jogo do campeonato. Alguns, é natural, preferem, cheguei a escutar, de dirigente de clube, que era o melhor juiz sozinho. Mas não é tão simples assim. Eu sei de um lance que, um jogo que deu uma confusão, tumulto, quando quem deu o gol foi o Bandeira da linha de fundo, que estava lá no escanteio, e não tinha nenhum atleta, nenhum atleta melhor colocado no campo, nenhum torcedor tão bem colocado no campo que nem aquele Bandeira. E os atletas acharam que o Bandeira estava errado. Poderia ter acontecido algo errado, a gente viu aí no Campeonato Brasileiro, aquele quinto juiz, né? O quarto ou quinto juiz, deixando de dar gols visíveis, né? É, tanto é que a CBF vai tirar. A partir do ano que vem já não existe aquele quarto do árbitro tirado, né? No juiz de linha. E recapitulando também a questão do Campeonato Municipal, então as semifinais no Estádio do Vale no dia 30 de novembro e a grande final no dia 7 de dezembro. É o que está previsto aí, né? A gente espera, segunda-feira tem reunião da direção do Esporte Clube do Novo Hamburgo. Já falei com o presidente Claudemir, falei com o Pitty Abiliar também, que é uma pessoa importante lá, com o Gelson Klein. Então, segunda-feira, nós devemos organizar esse calendário das atividades que a gente pretende fazer dos jogos finais no Estádio do Vale. Sempre importante também, porque ali no Estádio do Vale, com a proteção, com a garantia da presença da brigada, as famílias também se sentem melhor, em condições mais seguras de irem a campo. Porque o futebol mexe com emoções. E onde tu mexe com emoções das pessoas, tu sabe que sempre é um perigo. E tem algumas pessoas que, de repente, bebem um pouquinho, se descontrolam. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tem que ter controle. A gente aqui até quer mandar o meu abraço para o Major Otero, que sempre que a gente tem solicitado a presença dele, ele tem se feito presente, tem comparecido, tem solicitado a presença dos policiais militares, para que eles estejam lá nos auxiliando também. Incrivelmente, como... Pode ser um ou dois só brigadianos, mas impõe um grande respeito. Às vezes, a gente está lá com a melhor das intenções, com dez pessoas querendo fazer o deixar disso, mas não adianta. Aparecem duas pessoas, dois brigadianos, tanto pode ser policial militar feminina, policial, um brigadiano masculino, feminino, com respeito, o pessoal respeita mesmo a farda da brigada. Depois é um estádio neutro para todos. É um estádio neutro, exato. A gente quer fazer as finais em campo neutro. Eu lembro, antigamente, vocês se lembram, o Novo Hamburgo sedia o estado de Santa Rosa. Santa Rosa. Sediava o Santa Rosa para as finais do campeonato do Instituto de Novo Hamburgo. É, mas a Copa era do clube, vamos dizer, né? A Copa era do Esporte Clube Novo Hamburgo. E depois, houve anos que a gente, o ingresso era repartido, aquela coisa toda, né? Porque o clube tem que ter um complemento para as despesas, né? Com certeza. Tem, assim, uma despesa de água, principalmente, que a nossa intenção é fazer durante o dia, já para não ter a despesa da iluminação. Lúcio. A Copa também é do clube. Serão dois domingos. A previsão inicial serão dois domingos. É em domingos, né? Que a gente quer fazer. Estamos com datas disponíveis para terminar. As semifinais e no domingo, a última final, né? Exato. Não vai ter disputa de terceiro e quarto, né? A previsão inicial é que, no domingo, dia 30 de novembro, façamos dois jogos de veterano pela manhã e dois jogos de primeiro quadro à tarde. E daí, no outro domingo, dia 7, domingo pela manhã, a final de veterano, domingo à tarde, a final de primeiro quadro. Segundo, terceiro e quarto lugar, nós não teremos a disputa. E a gente espera um bom público ali também, né? Até o presidente Claudemiro sempre fala que ele quer fazer essa aproximação do Esporte Clube Novo Hamburgo com o município de uma forma geral. Fazer esse link com a linha do lado para trazer a comunidade ao Esporte Clube Novo Hamburgo. Exatamente isso aí, né? Mas falando um pouquinho do Esporte Clube Novo Hamburgo, então, confirmando o Novo Hamburgo, na tarde de hoje, sexta-feira, o Novo Hamburgo fez 2 a 0 no Inter Sub-23, lá em Alvorada, na morada dos Quero Quero. O primeiro gol do Novo Hamburgo, Paulista, aos 12 minutos do primeiro tempo. E o segundo gol do Rafinha, goleador da Metropolitana, com 12 gols, aos 22 do segundo tempo, numa grande jogada do Carlson. Gostaria de fazer o convite ao pessoal de casa, ao pessoal hamburguense, simpatizante do Novo Hamburgo, ao torcedor anilado, para prestigiar o Novo Hamburgo neste domingo, 20 horas no Estádio do Vale. É a final da Copa Metropolitana. O Novo Hamburgo pode até perder por um gol, que irá para a Supercopa Gaúcha, que vale vaga para a Série D do Brasileiro. Já estão definidos o preço dos ingressos. 20 reais o preço do ingresso para o público em geral. Mulher não pagará ingresso. Crianças até 11 anos não pagam ingresso. Sócios e conselheiros do Novo Hamburgo não pagarão ingresso. Idosos pagarão 10 reais. Estudantes, 10 reais. E também o estacionamento, 10 reais. E a você de casa, faça o desafio. Você que vai no jogo, está acostumado a ver o anilado, leve seu amigo, sua esposa, seu irmão no jogo. Vamos encher o estádio do Vale, domingo, que o Novo Hamburgo merece, merece muito, merece muito, né, senhor Luiz? Eu acredito que sim, né? Porque o Novo Hamburgo representa a cidade. Representa a cidade. Inclusive, o Novo Hamburgo é mais antigo que a própria cidade que foi emancipada em 1927, o anilado de 1911. E o Novo Hamburgo tem essa oportunidade de retornar a um cenário nacional, Série D. Merece um grande público no domingo. Tu estará domingo no estádio do Vale, Ricardo? Eu estarei. Estarei durante o dia todo. Sim, também circulando nos campos do nosso futebol brasileiro. No campeonato municipal. Mas às 20 horas a gente já estará liberado. Eu quero estar lá no campo também para presenciar o Novo Hamburgo. E a Supercopa, nós já temos mais ou menos os clubes que participarão da Supercopa, Daniel? já temos definido. O Lajadense é um. O Lajadense como campeão da Copa Fernandão já está definido. E aí vai ser lá em Lajadão. Lá no próximo fim de semana em Lajadão, o Lajadense campeão da Fernandão, o Grêmio finalista da Copa Sul Fronteira contra o próprio Lajadense, então o Grêmio também estará lá. Já está lá também. Juventude ou Veranópolis no primeiro jogo, 3 a 1 para o Juventude. Em Veranópolis, né? O segundo jogo agora é em Farroupira, nas Castanheiras. O primeiro jogo foi em Veranópolis. Foi em Veranópolis e Juventude ganhou de 3 a 1 lá. Juventude ganhou 3 a 1 com a sua equipe B. Tem uma ótima vantagem no Juventude, então Juventude ou Veranópolis, Grêmio, Lajadense e Novo Hamburgo ou Inter, esse será o quadrangular. Muito bem. E lembrando também que nesse final de semana temos Brasileirão 2014. A rodada número 34 terá neste sábado, 7h30 da noite, Criciúma e Grêmio. E no domingo, 5h da tarde, Inter e Goiás, a dupla Grenal querendo se manter no chamado G4, da competição. E outra equipe importante aqui de Novo Hamburgo que joga neste domingo é o Vôlei Sul. O Vôlei Sul joga na Sociedade Ginástica 14h contra a equipe do São José dos Campos, ingressos a R$ 20,00 para o público em geral, R$ 10,00 para o sócio da Ginástica e R$ 10,00 também para o sócio do Esporte Clube Novo Hamburgo, que agora tem uma parceria com a Ginástica, estudante paga R$ 10,00 e quem tiver com a camisa da Vôlei Sul também pagará R$ 10,00. Sem dúvida nenhuma, é um domingo de muito esporte. Vôlei Sul às 14h, Campeonato Municipal pela manhã, Campeonato Municipal pela tarde e o Esporte Clube Novo Hamburgo à noite, né, Ica? É, vamos ter, para quem gosta de esporte, que seja futebol ou que seja vôlei, teremos um domingo bastante agitado na cidade de Novo Hamburgo. Então, vamos fazer presente. domingo, até eu vi que o administrador Marcos Boxes já falava com ele que ele queria retardar um pouquinho o jogo porque 14 horas de domingo, o pessoal que gosta de fazer a sua carnezinha em casa, gosta de gerar o... O Oxo Novo ali, é o horário da TV que manda, né? Então, nós devemos ir lá prestigiar, vamos prestigiar, vamos dar uma força para o clube de Novo Hamburgo, o vôlei, tentando resgatar aquele vôlei forte. Novo Hamburgo é referência do vôlei não só para o Rio Grande do Sul, mas no país também. Muito bem, a vôlei sul que é a nona colocada querendo entrar no chamado G8 e o seu recado final então da confraria do Noia, dessa bonita vitória do Novo Hamburgo, fale para o nosso amigo telespectador. Infelizmente, nosso tempo está indo para o final. Novo Hamburgo, então, se credencia para ser o campeão, basta empatar ou perder por só um gol de diferença, né? E quanto à confraria, estava muito bonito lá, o pessoal se... confraternizando, né? O Dias emocionado? É, gostou bastante e o... o Arnete, que é o... O Lully, o Luciano, o Lully, o mentor dessa confraria, ele até me falou assim, vamos trazer mais gente, seu Luiz e tal. Da minha parte, eu convido o pessoal, né? Na próxima confraria, estaríamos lá, Ica? Vocês dois, né? É improvável. Mas assim, esteve lá presente o seu Marcos Pes, que é uma bandeira alinada como torcedor e duas vezes presidente do clube, Dispensa comentários. O clube, que também não foi presidente. Duas bandeiras do Noia. Nós tivemos lá dois ex-presidentes, o José e o... Já tem marcado local e data da próxima solicita? as segundas, terças-feiras de cada mês. Segunda, terça de cada mês. Vamos agendar, então. Quando vai ser em dezembro? Dia 7, vai cair dia 9 de dezembro, então. É. Dia 7 é para ser a final da Varza, um domingo, né? É dia 9. E dia 9 a confraria. É dia 9 e 30, sempre lá no Bifão, no Garfão. Lá do nosso amigo Jair, grande de lá também. Muito obrigado, então, pela sua participação, seu Luiz. Mais uma vez aqui, é uma honra recebê-lo aqui no Esporte na TV e o teu recado final, seu Ricardo Ritter. Também, a gente, sempre que possível, está aqui à disposição, seja com o Waldir, seja contigo aí, mas para nós sempre é uma honra também poder divulgar as atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e convidando, então, o pessoal para esse fim de semana estar nos campos aí, lá no Santo Antônio da Lomba, na Portuguesa, na Vila Marte, no Estrela, no Buraco do Raio, no São José, lá na Rua Chapecó, no Bairro São José, para assistirmos os jogos da nossa Varza. Vamos para assistir a Varza, então, obrigado, Ricardo, obrigado, Luiz, e a você de casa, o nosso muito obrigado pela sua audiência, fica o convite de novo, Novo Hamburgo e Inter, Sub-23, domingo, 20 horas, no Estádio do Vale, vá ao Estádio Prestigial Anilado, uma boa noite a você de casa, que nos acompanhou pelo canal 14 da NET e pela internet, e desejando a todos um ótimo final de semana e um convite. Fique com a programação da TV NH. Fique com a programação Fique com a programação Fique com a programação